Então vem pra cá com alegria pra cantar e encantar Fátima Valle! O César Brasil! Eita coisa boa! E quem foi que disse que mulher não pode ser vaqueira? Só pode tá falando besteira, lugar que mulher é onde ela quiser Pois eu sou vaqueira e sou mulher, sou vaqueira sim, coloco o pôr no chão Eu sou mineira e vaquejada é minha paixão Amo meu cavalo, minha vida de galo Foi o meu pai que me ensinou a profissão Esse é meu esporte, não largo por nada não Amo ser vaqueira e vaquejada é minha paixão E quem foi que disse que mulher não pode ser vaqueira? Só pode tá falando besteira, lugar que mulher é onde ela quiser Pois eu sou vaqueira e sou mulher, quem foi que disse que mulher? Não pode ser vaqueira, só pode tá falando besteira, lugar que mulher é onde ela quiser Pois eu sou vaqueira e sou mulher Quem foi que disse que mulher não pode ser vaqueira? Só pode tá falando besteira, lugar que mulher é onde ela quiser Pois eu sou vaqueira e sou mulher, pois eu sou vaqueira sim, coloco o pôr no chão Eu sou mineira e vaquejada é minha paixão Amo meu cavalo, minha vida de galo Foi o meu pai que me ensinou a profissão Esse é meu esporte, não largo por nada não Amo ser vaqueira e vaquejada é minha paixão Quem foi que disse que mulher não pode ser vaqueira? Só pode tá falando besteira, lugar de mulher é onde ela quiser Pois eu sou vaqueira e sou mulher, quem foi que disse que mulher? Não pode ser vaqueira, só pode tá falando besteira, lugar de mulher é onde ela quiser Hoje eu sou vaqueira e sou mulher Não devia ter começado Mas já que chegamos até aqui Deixa fluir Os encontros são todos combinados Já andamos meio desconfiados Com medo de alguém descobrir E perceber seu olhar Quando encontro ao meu Dá pra ver A química que dá Entre você e eu Dois corações sem juízo Destinados a viver essa paixão Dois errados Comprometidos Presos nos desejos dessa emoção Dois corações sem juízo Destinados a viver essa paixão Dois errados Comprometidos Presos nos desejos dessa emoção E ninguém manda no coração E perceber seu olhar Quando encontro ao meu Quando encontro ao meu Dois errados Comprometidos 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 Que maravilhosos Que maravilha Show demais Que mulher Fátima Vale Que prazer ver eu estar aqui com vocês Eu que digo Que prazer de estar aqui com você Porque Talita Como que foi que a Fátima chegou até a gente? Eu que fui atrás dela Na verdade Eu vi ela cantando No status do Toninho Produções que não veio E aí eu falei Eu preciso dessa mulher no meu evento Quando é mulher Eu não costumo falar Nas redes sociais Eu deixo que ela fale Entendeu? É Eu sou porta-voz Quando é homem Com duas palavras Eu já bloqueio E mando pro céu E as mulheres Eu deixo Talita cuidar Que é pra não dar briga É Talita É que eu sou somenta pra caramba Ela que acha todo mundo Mas o marido dela Tá ali filmando todos os detalhes Nós baixinhas Não são Tô brincando É mas olha Que maravilha Eu fico feliz Quando ela falou de você Mostrou o vídeo Eu falei bacana Vamos jogar nas redes sociais E eu vou dizer um negócio pra você Nós tivemos 52 cantores aqui hoje E eu acho que ficou bem uns 10 de fora Né Talita Queria ver É verdade Graças a Deus Trabalho bem divulgado O polo musical É o terceiro Né Que a gente tá fazendo O quarto já vai ser no dia 13 de Dia 14 de fevereiro Fevereiro no mês que vem Vai ser 3 no ano que vem E aí nós queremos fazer em outro lugar Com outras Sei lá Deus vai preparar tudo Que cada dia tá ficando melhor Com certeza E é o primeiro que a gente tá dando o troféu Você foi privilegiada, viu? Olha É a primeira vez que ela vem, né? É a primeira vez, né? Olha Obrigada Ela merece produção Agora fala um pouquinho de você pra gente, Vale Suas redes sociais Fala alguma coisa pra nós Fátima Vale Oficial Vale com 2L Pode seguir lá Tem trabalho novo nas plataformas chegando aí Um projeto que a gente tá fazendo aí Com a Eden Music, né? Que vai ser um projeto com vários outros artistas também Vai ser lançamento com participações, né? No meu trabalho Graças a Deus Tudo encaminhando, tudo dando certo Que maravilha Eu fiquei feliz porque os meninos da produção falaram assim Calista As redes sociais tá bombando Depois eu quero que você veja E só tem mensagem boa De agradecimento Pelos cantores que estiveram aqui As pessoas acham demorado o tempo Mas a gente não tá aqui pra o tempo A gente tá aqui pra o povo Pra o público Pras pessoas que amam a música Que gostam daquilo que a gente faz Então, parabéns Estamos ao vivo, viu? Parabéns pra todo o povo das redes sociais Que aí tá recebendo aí o nosso link Tá muito bom Tá maravilhoso E agradeço mais uma vez pela sua presença Que Deus abençoe, né? Eu que agradeço Quer mandar um abraço pra alguém, Fátima? Fica à vontade Todo o Brasil, gente Todos os fãs Que a gente recebe todos os carinhos aí de vocês Né? Eu só tenho que dizer muito obrigado a cada um de vocês Obrigado Obrigada, Fátima Obrigado